Quero começar esse vídeo perguntando pra você. Você ainda acredita na justiça dos homens? Você ainda acredita nos tribunais? Sejam eles os grandes tribunais ou os pequenos? Eu sei que a maioria das pessoas, assim como eu, assistem vídeos, não deixam comentário, comentam de vez em quando. Mas nesse aqui eu peço também uma exceção. Que todos vocês comentem. Vamos ver como é que tá aí o povo. Ainda acredita na justiça? Bom, Benjamin Netanyahu agora tem um mandado de prisão contra ele. Isso mesmo, pois é. O Tribunal Internacional de Haia. Eu dei uma pergunta, na verdade eu tenho várias perguntas. E a gente sabe as respostas, né? Ou as respostas. A primeira delas também, na verdade a segunda, eu já te fiz uma, né? A segunda que eu gostaria de fazer pra vocês. O Tribunal Internacional de Haia. Ele age de uma forma política, né? Ele tem influências? Ou ele realmente é autônomo? E ele tá fazendo isso porque ele viu que o Netanyahu é um malvadão e que precisa ser punido. O que tá acontecendo aqui é o seguinte, né? A vítima tá sendo equiparada ao Algos. O grupo Hamas foi lá. Eles é quem invadiram Israel. Fizeram todo tipo de barbaridade contra as pessoas, crianças, mulheres, idosos, né? Jovens, adultos, não tiveram o mínimo de misericórdia e nem o mínimo de remorso. Israel, mais uma vez, foi lá e respondeu. Só que dessa vez eles falaram, vocês passaram do limite. E nós vamos agora acabar com esse grupo. Bom, o grupo, por sua vez, como sempre, utilizando o povo como escudo humano. É lógico que numa guerra, vítimas civis vão acontecer fatalidades. Mas a intenção de Israel ali é o quê? O grupo. Mas o grupo coloca essas pessoas na frente muitas vezes. Tenho um exemplo pra vocês. Essa semana teve uma entrevista ali da ONU, né? O representante da ONU e tal. E falando que não sei quantos caminhões foram enviados pra Gaza e esses caminhões com ajuda humanitária pro povo que tá precisando. Mas mais uma vez, esses caminhões foram roubados. Aí ele falou assim, só foi entrar que pessoas armadas foram lá e pegaram as coisas que era para o povo. Como sempre aconteceu, gente. Mas ele foi lá e falou isso. Um repórter que milagrosamente fez uma pergunta o seguinte, quem são esses do grupo armado? O cara ficou sem resposta, começou a gaguejar, porque ele sabe que é o Hamas. Mas ele não vai lá e dá o nome do grupo, entendeu? Então é isso que tá acontecendo. Nós estamos vendo a justiça em nível global sendo destruída e a fé do povo para com a justiça sendo aniquilada, tá certo? E isso é proposital. Existe toda uma agenda e uma tática por trás disso. Quebrar a fé do povo para com as instituições. Se você ler, por exemplo, o decálogo de Lenin, você vai entender um pouco mais sobre isso. Bom, feito todo esse show, aconteceu tal, aí da ONU, agora o Tribunal Internacional, ele fez agora, não, agora é um mandado de prisão. Como funciona? Esse tribunal, ele não tem uma força policial própria, tá? Ele emite as ordens. Aí existem os países que são signatários desse tribunal. Ou seja, ó, eu estou submisso à sua vontade. O que você mandar aí, nós vamos acatar. E assinam esse acordo. Aí o que que acontece? Se o Netanyahu, por exemplo, viajar para o Canadá, o Justin Trudeau já falou, aqui ele será preso. O Fidelzinho, aqui ele será preso. Se ele for para o Canadá. Então os países signatários, eles vão lá e falam, ó, se ele vier aqui eu vou prender. Os Estados Unidos, por sua vez, que dá todo o apoio a Israel tradicionalmente, e nesse conflito tem fornecido armamentos, ajuda, né, para Israel, disse, aqui ele não será preso. Então tem países que vão contra isso. Ele vai dizer, não, aqui ele não será preso, ele pode visitar tranquilamente. Aí eu falo para esse juiz, né, que fez esse mandado. Então, vai lá buscar o Netanyahu. Para muitos é fácil ficar só na caneta, né, gente? E mandar outros fazerem à vontade, né? Bom, vamos para a tela, como eu gosto sempre de mostrar para vocês. E nós vamos entender um pouco mais aqui. Mas no início já é esse resumão, tá? E se você quer aprender como eu faço, por exemplo, para ganhar em dólar enquanto eu viajo o mundo, ganho em real também, clica no primeiro link na descrição, tá? No final do vídeo eu te falo mais. Bom, o TPI emite mandados de prisão para Netanyahu e ex-ministro da Defesa de Israel. Então, são dois, né? O primeiro, o Tribunal Penal Internacional, em Haia, anunciou na quinta-feira que emitiu mandados de prisão para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o ex-ministro da Defesa, Yoav Galante, provocando condenação imediata de autoridades israelenses e a liderança dos Estados Unidos. A Câmara Pré-Julgamento do Tribunal declarou que havia motivos razoáveis, ó, razoáveis, para acreditar que Netanyahu e Galante têm responsabilidade criminal por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, cometidos entre 8 de outubro de 23 a 20 de maio de 2024, né? Então, algumas das acusações incluem o uso da fome como método de conflito, né? E o direcionamento intencional de ataques contra populações civis. Gente, Israel é a única democracia do Oriente Médio, por exemplo. Nós não vimos o Tribunal Penal Internacional emitir mandados de prisão contra outras autoridades, por exemplo, de países que não são democracia. Não tem coragem, né? Não fizeram. E também, antes desse conflito, o Hamas sempre ficou atacando Israel e fazendo esses atos. Eles nunca condenaram também e expediram mandados de prisão contra eles. Agora, como eles queriam pegar o Netanyahu e tem essa raiva contra Israel, contra o judeu, porque o antissemitismo e o anticristianismo tá florando no mundo, porque já é o sentimento, né? Já é o espírito do anticristo que tá aí, gente. Então, eles estão fazendo isso. Aí, dessa vez, eles colocaram lá alguns nomezinhos ali do Hamas, mas tem um negócio. Vou te contar um segredo aqui. Ó, não conta pra ninguém. Os nomes que eles colocaram também do Hamas para serem presos já morreram. Só pra dizer, não, eles também estão, tá? Só vão ser presos. Pô, mas caramba, já foi pro espaço, né? Então, só pra você ver como é que tá a situação, gente. Todo aquele que tem se levantado e lutado contra o outro lado tá sendo perseguido pela justiça. Vocês estão percebendo? Pois é, tá sendo perseguido pela justiça. Então, a justiça virou um método e isso começou a ficar latente a partir de 2002 na Venezuela quando o tribunal lá superior ele começou a atuar de forma política e totalmente cooptado por Chávez e seu regime como acontece até hoje. Então, ali foi algo já mais latente que nós conseguimos identificar uma corte atuando de forma política. Nos Estados Unidos, por exemplo, tá mais difícil e eles estão lutando pra isso. Os democratas só não conseguiram fazer lá porque os juízes, né? Ficam bastante tempo a maioria já era conservadora e o Trump foi presidente e conseguiu nomear um outro juiz e agora o Trump nesse próximo mandato dele vai conseguir colocar, se eu não me engano mais dois juízes. Então, os democratas a esquerda meio que tava desesperada e tentando fazer até uma juíza atual que tá lá renunciar que ela é de esquerda pra que eles pudessem nomear uma mais nova pra continuar queriam colocar até mesmo a Kamala Harris como juiz da Suprema Corte pra continuar ali e o Trump não substituir ela que vai se aposentar no mandato dele por um juiz conservador. Então, eles queriam até aumentar o número de juízes na Suprema Corte lá só pra conseguir colocar uma maioria com pensamento de esquerda. Pra você ver como é de suma importância pra esses caras e é parte de uma tática que vem sendo empregada em várias nações o que? Tomar a justiça em si. Então, mais uma vez nós estamos vendo agora o Tribunal Internacional sendo completamente dominado e usado dessa forma, tá? Resposta Internacional Joe Biden condenou fortemente a decisão chamando-a de ultrajante em uma declaração à Casa Branca. Vou fazer uma profetada aqui Donald Trump vai assumir e ele vai cancelar o acordo dos Estados Unidos com o Tribunal Internacional. Quer ver? Assim como vai fazer com outras instituições também que são aí globais né que querem mandar nas nações. Bom deixe-me ser claro mais uma vez o que quer que o Tribunal possa implicar não há equivalência nenhuma entre Israel e o Hamas declarou. A decisão criou ondulações diplomáticas com alguns Estados-membros adotando posições variadas. Justin Trudeau o fidelzinho declarou que executaria o mandado de prisão de se Netanyahu chegasse ao Canadá citando o compromisso do país com o direito internacional. Vamos lá vamos ver são tão corajosos né gente são tão corajosos atrás da mesa né pois é se tivesse um conflito mundial aí né se acontecer eu duvido que um políticozinho desse assim como o Trudeau engravatadinho vai chegar lá e falar assim eu vou na linha de frente com vocês. Antigamente quando as nações entravam em guerra o rei estava lá no meio com a espada na mão no seu cavalo indo pra luta hoje em dia o que eles fazem fica atrás da mesa e manda o povo lá manda o jovem né bom resposta israelense Netanyahu rejeitou os mandados com força com seu gabinete chamando o TPI de um órgão político tendencioso e discriminatório o primeiro ministro comparou a decisão com a um julgamento né Dreyfus moderno referindo-se ao caso historicamente significativo do oficial do exército francês Albert Dreyfus que foi falsamente condenado por espionagem em um caso que desencadeou violência antissemita em toda a França né então você vê gente mas isso tudo são os aspectos né que eu venho falando pra vocês de do tempo do fim aonde esse sentimento e o que eu falo do espírito do anticristo já está aí e nós podemos já identificar de várias formas né o anticristianismo o antissemitismo se aflorando e as pessoas perdendo a vergonha de se manifestarem dessa forma né de serem intolerantes dessa forma estão normalizando isso e isso é muito perigoso bom deixa a sua opinião se inscreve no canal ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos como eu disse no início do vídeo gente foi assim que eu consegui me libertar CLT e funcionário público hoje trabalho diretamente pela internet com meu celular com computador e eu quero te ensinar como você também pode se libertar e ganhar em dólar dólar hoje passou de 5,80 e pouco já pensou você ganhando em dólar? cada dólar mais de 5,80 pra você entendeu? como funciona? então até mesmo na crise vai ser bom pra você então deixa eu te ensinar clica no primeiro link na descrição você vai pro meu whatsapp e vai conversar comigo lá tá bom? grande abraço e Deus abençoe e até o próximo vídeo